Sem comentário, pai, tem que comentar, né? Tá vendo o projeto futuro me envelhecendo? A galera vai voltar pra ver aí. Muita consciência, né? Quem não quer, não fala, né, não? Então, eu espero que a galera procure o máximo de consciência união, assim, né? Aproveitar bastante, pensando no eterno. Os Stylers também tem lugar na eternidade pra ele. E, assim, faz parte do Stylers, né? Com respeito. Tira o melhor show aí. Tira o melhor show aí. Tá legal, tá legal.